Vamos falar de eventos? Final de semana promete, e promete movimentar gigantescamente a região. Inclusive, o cantor Armandinho estará por aqui celebrando os sete anos da Live Shows e Eventos. A Live Shows e Eventos é uma das principais casas de entretenimento de Tijucas e está celebrando seu sétimo aniversário em grande estilo. Neste sábado, o espaço traz uma atração de renome nacional, o cantor Armandinho. E para abrir a noite, o cantor Gazoo, ex-vocalista da banda Das Aranhas. A expectativa é de que o show atraia um grande público de toda a região. E os ingressos estão sendo vendidos pelo site fgmusic.com.br e no Posto Machado, em Tijucas, na farmácia Julifara, em Canelinha, e no Posto MG, em São João Batista.